Sol quente, eu tô aqui com um black, pitbull bravo, tamo aí, calma, passeio aqui pelo cerro, tamo aí explorando, explorando esse lugar, levando o black para dar um passeio, tinha tempo que eu não levava a abelha para dar um passeio, aí você diz, ele fala, não, o cachorro tá cansado, mas é porque ele quer ir na frente, se soltar aqui, vai aí, aí aperta, né, mas aqui quer ir, deixa ele ir, mas ele tá curtindo o passeio, tá massa, e é isso aí, bora levar pitbull aí para passear, a gente já deu a volta ali pelo milharal todo, agora chegamos aqui numa cidadezinha do interior, e tamo aí, explorando vários lugares, bora aí, bora contar mais histórias, mas deu cachorro agora, hein, E aí, bora lá, a caçurra é grande, mas isso aqui dá conta de todos, o black dá conta de todos, isso aqui é um pitbull bravo, olha, chega, pôs as orelhas para cima, É isso aí, encerramos aí mais um passeio, vou voltar para casa agora, deixar o black descansar, é isso aí, curta, comenta, compartilha, se vocês querem mais vídeos assim, a gente faz isso para vocês, e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.